Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui da Equilibre Cursos Esse é um vídeo rapidinho só para fazer um anúncio Que nós estamos disponibilizando alguns modelos criados pelo Iná No Sketchfab Mas tem várias coisas legais, tem coisas High Poly e coisas Low Poly E tudo que a gente está disponibilizando lá é tudo criado no Blender As texturas são pintadas a mão E é tudo gratuito E vocês podem ficar a vontade para usar Em seus projetos de estudo Projeto comercial Não tem problema, pode pegar e colocar no seu jogo Lógico, é preferível você usar os Low Poly no seu jogo Mas aí fica a seu critério Mas pode colocar no seu jogo para você vender o seu jogo Só pedimos para você não pegar o modelo e revender ele Vender ele sem fazer nenhuma modificação Sem colocar em nenhum jogo E aí já é... Aí já é picaretagem, né? Mas enfim, usem, fiquem à vontade Pedimos também só os créditos Está sob a licença Creative Commons Mas aí na descrição tem um link para o nosso profile No Sketchfab Novamente, tudo gratuito Pode pegar, pode modificar, pode pôr no seu jogo E pode vender esse jogo Você pode usar em projetos comerciais Só não venda os modelos em si Sem colocar em algum jogo Sem colocar em algum projeto seu de arquitetura Sem colocar em alguma coisa É isso Era só um aviso mesmo E vocês estão vendo aí atrás Alguns modelos criados Em breve vai ter muito mais coisa Beleza? Então é isso aí Era só um anúncio mesmo A gente se vê no próximo vídeo Aquele abraço Tchau 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 Tchau